É isso aí galera, bem-vindo ao canal Pada One Play, tamo de volta com GTA V jogando aqui mais uma fase criada pela Rockstar chamada Vem Monstro Essa aqui é de número 3 da Arena War, é isso aí, vamo lá E é o seguinte, eu já consigo compreender, já depois de jogar 3 vezes aqui o negócio né É o seguinte, são dois, são dois caras de um lado e o restante fica tudo desse lado de cá É mesmo, é? Uou, o cara quase me pegou maluco, uou, e a gente tem que fugir deles Pelo que eu entendi Tem que fugir, não aparece no mapa, uou, o cara Deixa eu sair fora, caraca o cara tá aqui na minha cola maluco, achei que ele estivesse longe Eu não sei ver a retaguarda aqui, eu queria poder ver, eu não sei o que faz pra ver Tem um cara aqui, tem um cara ali ó Tô aqui escondido, tô aqui escondido, tô aqui escondido Será que ele consegue ver? Acho que ele consegue ver no mapa hein Vou entrar aqui, porque aqui acho que ele não entra Acho que ele não entra não Maluco, tem que ficar correndo, porque simplesmente os caras não param não, maluco Mas é maneiro, eu achei super irado, eu joguei a um, eu joguei a dois, nós temos que ficar vivo Olha o carinha aqui Esperar que não tenha ninguém aqui Como é que faz pra sair? Ah Ah, eu ia tentar sair agora, eu esqueci, como é que faz? Ah, eu esqueci, mas faz pra sair, eu queria sair Vamos gerar roda, vamos gerar roda Como é que cai a torreta, torreta Cadê, tem torreta? Power up, ah, eu queria torreta Eu achei irado, eu já trouxe aqui, vou deixar aqui o card aqui em cima Passando aqui, ó, aqui, acho que é esse lado já que passa, né Vou deixar aqui passando o card Com a fase 1 e a fase 2, pra vocês verem também Cara, achei sensacional essa ideia aqui Achei muito maneiro, tem um jacarim, um amigo meu aqui já falido Vamos lá, segunda rodada arena de guerra Vem monstro 3, só vamos aqui Tem uma galera, vamos ver Relógio de jogar desse lado de cá, do pequenininho Relógio de correr atrás não Relógio de correr atrás não, relógio desse aqui, vai fugindo Porque você fala de uma maneira burra Ah, eu já vou começar a parar não aqui, melhor coisa Deixa vir, deixa vir, deixa vir Uou, já veio então Deixa eu sair fora daqui Maluco, o cara já veio E só vai Uuuu, que lindo Sai fora Eu achava que o cara não passava ali O cara passa sem vantura Eu achava que não Putz, e explodiu um Não, temos 5 por enquanto Temos 5, temos 5 Temos 5, temos 5 carinhas aqui E eu tô voando E eu tô voando E fugindo Caraca Escapei por um 3, fala a verdade Fui muito Highlander Meu Deus do céu Fui muito Highlander Tô voando, tô voando Tô voando Vou dar a volta O negócio é a volta Circuito GP Circuito, GP Locaço Só vai No fogo Uou, no fogo Aqui tem uma barreira Tem que tomar cuidado O nosso já foi Caraca, bati feiamente Putz, explodi ridiculamente sozinho do nada Vamos pro outro lado então Nossa, que bosta Vamos voar, vamos voar Ó, falta um minuto Falta um minuto Falta dois, na verdade Falta dois, na verdade Não Você é burro, cara Que loucura Que loucura Uou, que isso O cara passou aqui do meu lado Maluco Eu só vi um vulto Eu vou evitar ser destruído, cara Mas tá difícil Não tá muito simples Evitar ser destruído Os caras tão on fire Olha lá, tem um carrinho Um mini drone aqui Sei lá Um mini carrinho de controle remoto Um minuto Falta um minuto Um minuto exatamente agora Só vamos Uuuu Voando Quase fui lá fora Fui lá na grade Ou não Ou não O cara voou direto Uuuu Ainda bem Bem louco Escapei Escapei por um tris Cacido Só vai Meu irmão Esse foi por um tris mesmo O cara Vocês viram? O cara voou Meu irmão Olha o outro aqui Loucaço O cara foi que foi Bateu Pão Fio Fiquei ali Entre o pneu E O cara voou Voou pra mim Uou 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 Essa eu mirei Ah, tem que falar Pra vocês que essa eu meio que mirei Quando eu vi o cara eu falei Vou cair em cima dele E eu continuo varando Só temos dois vivos agora Dois vivos Eu e mais um maluco Olha o fogo Toda vez, cara Esse fogo vem aqui atrás de mim Meu Deus Ah, o cara me explodiu Faltando um caraca Um minuto Menos, cara Ah E morreu Muito bem Mais uma rodada Fumegante ali Cara O negócio é sair correndo Não pode dar mole pra esses caras não Esse aqui é um pouco diferente Não tem onde ficar um cantinho parado Eu vou ficar aqui parado E esperar eles virem Isso eu vou fazer Eu vou ficar aqui paradinho Ver se eles vêm Deixa eles virem Deixa eles virem Deixa eles virem Eles vieram ali E já fui E já fui trombado Trombado de novo Eu não consigo sair daqui O cara já me explodiu Não pude ficar parado Ah Pablito me detonou Perdemos Perdemos três Quando você perde três Perdeu o jogo Bom, é isso aí Pelo menos você conheceu aqui Ah, legal Os caras comemorando aí Maneiro, maneiro Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Não esquece de me seguir No Twitter, Facebook Nas redes sociais Tamo junto Até o próximo vídeo De GTA Valeu Eu fui Sei que a vida aqui vai Melhorar E aí É isso aí É isso aí Obrigado.